Foi no ano de 2018, uma série de erupções fisiorais aconteceram, por causa de 1.550 mil avalos sísmicos terem ocorrido. E o maior foi de 6.9, na escala Richter. As explosões de lava, que eram de 400 a 500 metros de altura, provocaram uma chuva enorme de diamantes verdes. Verdes com mais plantas, uma chuva caiu numa praia, numa praia, e as pessoas viram e pegaram naquilo e viram que eram mesmo joias, joias verdes. provocadas pelas erupções do vulcão Quirolé. O vulcão Quirolé é um vulcão escudo, situado no Havaí, tem 1.277 metros de altura. E foi ele o causador daquela chuva de joias verdes. As pessoas ficavam feios caídos, que viram joias a cair das erupções fisiorais do vulcão Quirolé. E quiseram levar para casa. Quiseram levar para casa. Quiseram levar para casa joias, mas eram mais de 150 mil. E ficaram maravilhados com aquele espetáculo de explosões de lava que mandavam chuvas de joias de verdes. É um espetáculo digno de filmar e fotografar. Os vulcões escudos são assim. Os vulcões por vezes podem provocar a formação de joias. Várias cores. Várias cores vermelhas, amarelas, verdes, laranja, azuis. Tudo tem a ver com a atividade vulcânica do planeta Terra. E pronto. Foi o que aconteceu em 2018. E foi um grande espetáculo digno de saber ir filmar, fotografar e até de documentar. Eu vi tudo. Eu acompanhei as erupções de 2018 do vulcão Quirolé e gostei de ver aquilo que eu vi. E é um mesmo! Tchau.